Durante a pandemia, novos hábitos foram criados pelos consumidores. Um deles é a procura por produtos orgânicos. No Brasil, o consumo aumentou em 50% no primeiro semestre desse ano, segundo dados da Associação de Promoção dos Orgânicos. As feiras livres na capital paranaense têm funcionado com restrições por causa da pandemia. E mesmo assim, o consumo de produtos orgânicos tem aumentado. Na barraca de Seu Fernando, o crescimento foi de 20%. Eu acho que o povo está comendo mais em casa, né? Daí eles estão fazendo mais comida, mais caseira, né? Por isso que aumentou mais, né? Esta dona de casa diz que toma todo o cuidado por conta do coronavírus. E é o benefício da alimentação mais saudável que tem atraído cada vez mais adeptos. Ela dura muito mais na geladeira e também eu chego em casa, já faço a higienização toda, né? E guardo numa caixa fechada e ela dura até a semana toda. Andressa conta que na casa dela estão comendo bem mais por causa do isolamento social. Tem mais gente em casa, né? Meu marido está em casa também, as crianças estão o dia inteiro em casa, meu marido está trabalhando de casa, então a gente tem consumido mais. O aumento no consumo movimenta também a economia no campo. O Paraná é o principal produtor nacional de alimentos orgânicos e responde por 17,42% da cadeia produtiva. São 3.500 produtores como o Seu Lorival, que nesta área de 10 hectares em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, cultiva mais de 50 variedades. Os produtores também tiveram de se readaptar a essa nova realidade. Depois da pandemia mudou bastante de coisa, né? A gente tinha o costume de fazer apenas as feiras, né? Entrega apenas na feira direto para o consumidor. E com a pandemia a gente teve que se reinventar. Para dar conta de vender uma tonelada por semana, foi preciso criar um site. E-commerce que traz comodidade para quem quer receber em casa. Hoje em dia tem muita gente, desde quando começou a pandemia, no comecinho até agora os clientes têm sido fidelizados e só recebem em casa. E cada vez mais tem aumentado a nossa demanda. Cada semana, na quarta que a gente entrega, no sábado a gente entrega, tem clientes novos. Aparecendo toda semana tem clientes novos de entrega. De olho no mercado cada vez mais em expansão, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento está implementando o Paraná Orgânico, programa que espera incorporar mais 7 mil produtores à atividade no estado. Com a pandemia nós percebemos que os consumidores passaram a se preocupar muito mais com saúde e por isso o aumento da procura por alimentos orgânicos, tanto nos supermercados quanto em outras formas de aquisição de alimentos. Então os alimentos orgânicos não utilizam agrotóxicos, nem adubos químicos e tem uma preocupação grande com a preservação ambiental, que também é uma outra preocupação que tem crescido muito desde o início da pandemia. É um mercado que cresce 10% a 15% ao ano. Para esse ano a gente está estimando algo entre 20% e 30% já. Em 2018 o mercado de alimentos orgânicos e produtos orgânicos no Brasil movimentou 4 bilhões de reais e esse ano a gente deve passar dos 5 bilhões com bastante folga. Então é um mercado que está se consolidando cada vez mais no país e no Paraná.